E aí, tudo bem com você? Aqui é o Douglas novamente, editor de comunicação do Recrutador MMN e hoje eu vou te mostrar como cadastrar um domínio no site GoDaddy. Em vídeos anteriores a gente já viu como cadastrar um domínio no registro.br e como configurar esse domínio tanto no registro.br quanto na GoDaddy. Hoje eu vou te mostrar como cadastrar um domínio na GoDaddy. Então entrando no site da GoDaddy, a primeira coisa que você vai ver é essa tela aqui. Aqui em cima você pode verificar se o domínio que você quer está disponível ou não. Então vamos fazer um teste aqui. Eu usei aqui um domínio de exemplo só para a gente ver se ele está disponível e continuar com esse tutorial. Então você vai clicar no botão aqui pesquisar domínio e aí ele vai te mostrar. Esse domínio já está sendo usado. Aqui ele vai te dar outras opções. Então vamos tentar um outro domínio. Aqui, consegui um domínio disponível. Eu usei aqui dteixeira-recrutador-mmn.com.br Está disponível. Aqui a gente dá a opção de adicionar um domínio também .com só. Esse ficaria com .com.br e o domínio .com. Por mais R$ 8,99. Então aqui R$ 44,99 o domínio .com.br Mais R$ 8,99 o domínio .com também é seu. E aqui a gente dá mais opções para você adicionar o seu carrinho. Nós vamos continuar só com esse aqui mesmo para a gente ter uma noção. Adicionar o carrinho . Adicionado. Então clica aqui nesse botão laranja agora . Continuindo o carrinho . E aqui você poderá ter mais opções de personalização do seu domínio . Aqui a gente dá a opção de você criar um endereço de e-mail que corresponde ao seu domínio . Por R$ 4,99 por mês. Você vai poder criar um endereço, qualquer coisa aqui, né? Que você quiser o seu nome, o nome da sua empresa, arroba o domínio que você acabou de escolher, né? .com.br ou .com só. Dependendo do que você cadastrou. Aqui a gente dá a opção de hospedar seu site em Linux, né? Por R$ 9,99 por mês. E aqui você pode escolher para deixar as informações de negócios visíveis para quem pesquisar. E também isso aumenta a confiança com o selo de domínio certificado, né? E isso é R$ 19,99 por domínio por ano. Eu deixei a maior parte das opções desmarcadas, né? E vou continuar clicando no botão laranja. Se você ainda não tem uma conta, você vai precisar criar uma. Aqui eu já inseri todos os meus dados, né? E clico em Enviar. Aqui você vai pedir para você inserir o seu CPF ou CNPJ, né? Que é para dar continuidade ao processo de cadastro. Então aqui vamos continuar inserindo o CPF. Esse número do CPF aqui é usado para teste só, então não tem problema em mostrar ele. E pronto. Nessa tela aqui, você vai te dar mais opções para você inserir. Se você quiser, por exemplo, Visibilidade e Mecanismos de Busca. E você pode adicionar. Aqui tem um preço, hein? Tá até com a promoção aqui, ó. Eu não vou adicionar isso aqui, porque isso aqui é só um tutorial. Vou aqui em Finalizar a Compra. Tem que vai pedir para você inserir o nome de usuário e a senha. Você vai precisar criar uma conta agora se você não criou ainda. Eu vou aqui inserir os dados rapidinho. Vem de continuar. Inserindo os dados, agora é só você completar aqui com o... Ele já vai puxar o endereço e os outros dados que você colocou naquela primeira etapa lá atrás. Continuando aqui. Em isso tem a opção de pagamento. Cartão de crédito. Transferência ou boleto. Funções de... Tutorial. Continuar com o boleto. Pronto. Aqui é só você clicar em Enviar seu pedido. Ele vai gerar o boleto para você. Ou então, se você escolher o cartão de crédito, ele vai já efetuar a cobrança no seu cartão. E aí, é só você esperar liberar a conta para você. Liberar da conta, é só você seguir o tutorial que a gente tem aqui já. Que eu vou deixar aqui no final do vídeo para vocês já verem. De como configurar o domínio para ir apontar para o seu recrutador online. E é isso aí. Bem fácil, bem simples. Não tem segredo nenhum criar o seu próprio domínio na Goderi. Qualquer dúvida, você deixa aqui embaixo do vídeo. Se inscreva no nosso canal. Dá sua curtida na nossa página no Facebook. Muito obrigado pela sua visualização. E até o próximo vídeo.